O melhor do ídolo desse! O melhor do ídolo do ídolo do ídolo! O melhor do ídolo do ídolo! O melhor do ídolo do ídolo do ídolo do ídolo! O melhor do ídolo do ídolo do ídolo! O melhor do ídolo do ídolo! O melhor do ídolo do ídolo! O melhor do ídolo! O melhor do ídolo! O melhor do ídolo do ídolo! O melhor 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 do ídolo! O clean form recognise vereth! O melhor do ídolo! Chissái che amarrti é o do items horó信y! Me faz bater o cuore E chissá cosa farai Se me amas ou não o sai Só que você é o meu angelo E chissá E sai, da quando stai con me Vorrei dirti che Sento del tuo amore Ti sento dentro te E chissá cosa sarai Se un giorno mi odierai Come sarai tu Il mio angelo Se adesso penso che Tu sei accanto a me Non so più cos'è Mi fai bater o cuore E chissá cosa farai Se me amas ou não o sai Só que sei tu Il mio angelo E chissá cosa farai E chissá cosa farai I chissá cosa farai Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Itálian Hots 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 Itálian Hots